Música Essa bitch só mentiu, me manipulou Dizia que eu era foda e curtia o meu amor Mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor Agora eu nunca raiva e não crê mais o amor Essa bitch só mentiu, me manipulou Dizia que eu era foda e curtia o meu amor Mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor Agora eu nunca raiva e não crê mais o amor Todo momento que era feliz Agora são lembranças e só cicatriz A mina que eu curtia me tornou um cara infeliz A mina que eu amava, no fim nunca me quis Oh 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 Só quis me usar, me trazer mais dor Agora louca, hype, não crê mais o amor Essa bitch só mentiu, me manipulou Dizia que eu era foda e curti o meu humor Mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor Agora louca, hype, não crê mais o amor Sim, todo bandido um dia chora Não, não é derrota, não, não, não Tenho que manter meus pés no chão Tudo se supera até uma paixão Mas o que fica aqui no meu coração Como é que faz pra assumir a sensação De um dia amar E no outro não Como é que faz pra assumir a sensação Essa bitch só mentiu, me manipulou Dizia que eu era foda e curti o meu humor Mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor Agora louca, hype, não crê mais o amor Essa bitch só mentiu, me manipulou Dizia que eu era foda e curti o meu humor Mas não fiz, só quis me usar, me trazer mais dor Agora louca, hype, não crê mais o amor Mas o que fica aqui no meu coração Como é que faz pra assumir a sensação De um dia amar E no outro não Como é que faz pra assumir a sensação Foda, você é um bosta 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 Foda, você é um bosta